Eu sou o Braem e hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo de Brown Stars. Bora lá jogar, né? Se vocês gostarem desse vídeo e querem mais vídeos de Brown Stars, fala, dá like, que aí eu faço mais. Aê galera, eu estou aqui, né? Só que por enquanto é um treinamento. Um treinamento, que depois eu vou começar a jogar de verdade. Um treinamento, esse aqui. Aê, rei, gente. Consegue. Consegue, aaaah. Nossa, meu Deus. O que aconteceu? Aê, peguei. Aê, peguei. Eita, pra não morrer. Sai, sai. Sai. Aê. Tô bom. Aí tá onde? Quase lá. Quase lá. Aí, peguei. Agora eu vou ter que fugir. Corre. Ah, não, internet não. Beleza. Cadê, 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 cadê? Sai. Combate final. Ai, mas que... Eu tô saindo. Aí, ganhei. Aê, galera. Ganhei. Ganhei. Ganhei, galera. Ó, ele bramou o prêmio. Caixa bra. 15 moedas. Eu dou o baché. Gente, não ignora o fundo aí, tá? Ignora. Ó, 48. Shelly. Ó, vou vir aqui no bra. Galera, ó. Esses... Fundo que cê que tá ouvindo, são minha avó conversando com minha magia. Ai, Jogo e Jogo. Cês não vai bem escutar isso, Jogo e Jogo. Vou... Eu vou gravar só minha audição. Só eu falando no jogo, tá bom, Galera? Mas se cê tá isso daí, que a Astra falou, né? Logo, logo não vai ter mais isso daí, sabe? Depois eu vou gravar só o jogo. Eu, de puro em conta, não tô me matando de alma, você sabe? Mas logo, logo eu vou ter. Então, bora jogar. Chegou alguém aqui, tá? Ó, tô jogando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou trechar ele aqui. Sai que eu não ganhei. Aí... Vamos lá, Galera. Eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu acho que eu vou pegar agora. Vai, pedi. Que é... De Blastar. De pelo menos. Mas... Talvez pode ser um jogo só de Blastar. Talvez não tá na vida no jogo de Blastar. Ai, meu Deus. Perdi eu. Eu perdi. Aí, perdi eu. Pegou mais um aqui. Não, não, não. Calma, calma, calma. Moria. Ah, tá morrinho. Três, são. É um jogo. Não importa. Tô ruim. Eu estou ruim. Pera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa vez eu não vou morrer, não. Foi só pra aprender, mesmo. Ah, o meu irmão é de primeira. Que é isso? Caralho, eu tô morruda. Que onda de comida pela minha? Não, pera. Calma, calma. Foi cara a Nina. Desbloqueei uma Nina. A Nina da menina. Que Deus? Deixa eu chamar essa aqui. Vai que tá. Oi? Vai que com essa dá certo. Tá indo. Aí, galera. Calma aí. Vamos jogando. Sai daqui, Bobinho. Vou pegar isso aqui. Meu Deus, tem um marionete aqui. Sai daqui, marionete. Vai, marionete. Marionete. A marionete. Tem uma outra, eu ali. Ai. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Não. O que que é o meu marionete? Tem um cesto. Nossa, velho. Eu tô perdendo. O que que eu tô com o cinto? No cinto. Ó, gente. Eu vou liberar os comentários. Dar alguma dica aí. Quem sabe jogar esse jogo aí. Me dá alguma dica. Mina. Shelly. Por enquanto, eu tenho esses dois, né? Mas quem sabe logo, logo eu pego todos os personagens. Deixa eu ver se eu consigo ganhar de novo dessa vez. Vai, vai pegar isso aqui pra me fortalecer. Gostei mais ou menos desse jogo. Porque eu já vi muitos youtubers jogando. Então. Errou, meu amiguzinho. Esperar um pouquinho de vida, né, gente? Vou soltar o meu amigão do coração. E aí, amigão. Tudo bom? É aqui. Já no ursinho. Ursinho é bom. Ursinho é bom mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem lá. Tá. Ô, desvia não, filhota. E aí. Vai, meu amigão. Vamos, meu amigão do coração. Vai com os outros, vai. Shelly contra Shelly. Ganhei, galera. Aê. Finalmente. Finalmente, eu ganhei. Umbro, eu peço. Libero aí outro. Rosa. Eu ganhei de bloquear o caixa brown. Gente, eu tô quase chegando nesse trim. Deixa eu ver depois. Tem caixa brown. Libero coach. Novo evento. Spray. O boom. Eventos especiais. Libera gestos. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. Um spray extra. Setecentos e cinquenta moedas. Oitocentos e cinquenta. Uma caixa brown. Oitocentos eventos em equipe. Oitocentos e cinquenta. Um... Sei lá o que é isso. Nossa, pera. Novecentos vai ter clube? Nossa, novecentos vai ter clube. Ô, galera. Se vocês querem que eu chegue até o novecentos. Me junte a um clube. Crie um clube. Aí quem joga B-Roy Stars pode entrar no clube. Eu crio um clube. Dependendo. Ó, eu vou deixar o comentário tudo ativado. Pra vocês comentarem. Compartilhem o vídeo. Tudo. Que eu tô até pensando em fazer uma thumbnail de começo. Aí eu já... Dependendo se vocês querem que eu chegue até o novecentos. Eu vou gravar vídeo de Brawl Stars. Vocês vai falando. Que aí eu faço. Só que aí... Como eu não tenho... Eu vou ser um jogador tipo... Free play. Não vou gastar com nada mesmo. Vocês vai ver o pano do zero. Sem gastar nada. É isso que eu tô pensando. Aí se vocês querem que eu crie um grupo. Quando eu chegar no clubes. Vocês me falam. Que aí eu posso criar. Entendeu? Aí. Antes. Aqui ó. Meu lit. Pra quem quer jogar comigo no Brawl Stars. Aí é meu lit. Tira uma frente. Daí pode... Mandar pro dia no lugar. Ficou aceitando uma boa. Olha. Aqui ó. Os Brawl. Eu vou jogar mais uma partidinha galera. Pra terminar. Pra depois eu deixar esse vídeo. Porque o clube eu ainda não posso. Abo sempre. Mas tal. Eu vou gravar demais de Brawl Stars. Depois eu não vou voltar. Como que eu vou dizer? Eu vou voltar. Eu não vou ficar jogando offline. Pra chegar logo no clube. Eu vou gravar os vídeos. Só pra vocês. Pra vocês. Pra vocês verem do zero. Sem ser o celular. Entendeu? Ai meu deus. Ui. Cai, cai, sai, sai. Oxi. Nossa. Deixa eu esconder aqui. Caralho. Queria pegar o raspeiro. Não. Raspeiro não. Cerqueiro. Não. Isso que é legal. Eu vou gostar mesmo. Eu vou. Moririnho. Que pedida. Galera. Eu vou tentar ganhar. Uma. Com os personagens. Só que vai saber. O novo evento. Acabou que eu vou te atrapalhar. Que é o pitinho. É melhor ainda. Eu vou deixar o pitinho pra um outro vídeo. Eu vou fazer esse aqui em duplo. Mas peraí que já começa. Vou deixar o pitinho pra outro vídeo. Então eu vou jogar isso aqui que é em dupla. Depois do pitinho. Não. Porque nem jogar o pitinho não. Se eu falar. Vai ser pro outro vídeo o pitinho. O pitinho. Vai ser precinho pra um botão. Vai ser pro outro vídeo. Sai? Sai? O que é a minha mãe? 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 E eu falo que a minha mãe nem me chama Nem me chama né? Vocês nem me chamam, pô Vem cá, filha Vem cá, vem cá, vem cá Oi, amor Eu não vou não Eu não vou não Eu tô mais vindo Aqui ó Ai, não quer em mim não Eu vou te criar ele Ah, não vai sair já Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos aqui, eu vou deixar o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Ajuda a procurar Vai Lucano, ajuda a procurar aí Lucano Não vai ainda Aí Vamos Olá, olá, olá Não viva Vamos fazer isso Legal Galera, eu só vou voltar Tipo assim Eu acho que eu vou voltar amanhã Pra pegar o prêmio Eu vou fazer um vídeo e já pegar o prêmio amanhã Que pesado Nossa, eu nem vi o que eu peguei 8 moeda 4 mil 15 séries Tá então galera, esse foi o vídeo Até Mais Fui